Música Ei gente, tudo bem? Então, dia da mulher, semana da mulher O que você acha dessa data, hein? Você que é mulher e já passou dos 60 anos como eu aqui, né? Como é que você está se sentindo? Achando que tá bom ou não? Quais são os desafios? Quais são as suas dificuldades? O que que tá sendo bom? Conta pra gente, compartilha com a gente, sabe por quê? Você vai ajudar a gente demais pra gente pautar os programas Sou 60. Esses dias eu postei aqui no canal um vídeo, uns trechinhos de umas entrevistas que eu fiz em 1990. Aí uma seguidora do canal falou, Seu Alcabé, você podia comentar, né? Você se vendo agora e você se vendo naquela época, né? Quantos anos atrás, né gente? Décadas atrás, né? Aí eu parei, olhei e pensei e falei, é, diferença. Tem muita diferença. Mas a sorte é que as coisas vão mudando aos poucos, né gente? A gente não envelhece de hoje pra amanhã. Normalmente não, você vai aos poucos e eu já acostumei comigo e eu falo tanto dessa questão de envelhecimento e de velhice que eu acho tudo normal. Claro, eu olho assim e falo assim, nossa, naquela época eu tava bonita. E eu acho, é bom a gente se olhar e se gostar, né gente? Hoje nem tanto, mas diferente. Eu não acho porque a gente ficou velha e fica feia, não. Eu acho que tem beleza em todas as idades. Então, eu tô ótima, tô de bem com o espelho, não sou encarnada nem um pouquinho. Agora, tem uma coisa que as mulheres reclamam muito. Todas as mulheres, aí pode ser rica, classe média, pop, todo mundo, que nós nos tornamos invisíveis depois dos 60 anos de idade. Verdade, verdadeira. Uma amiga minha engraçada, amiga de rede social, ela assim, Ah, não, eu passo hoje em frente de uma construção civil, nem os pedreiros e ajudantes olham pra mim. Isso é ela brincando, né? Falei assim, gente, realmente eu sinto isso sim, sabe? E assim, eu tô muito mais invisível hoje. E não é só o olhar masculino, aquele olhar de paquera, aquela... Não, não é isso não. Até em eventos e tudo, sabe? Eu acho que pros velhos as pessoas já não olham tanto. Daqui a pouquinho vão olhar porque nós estamos tomando conta do pedaço com a população envelhecendo. Bom, aí me pergunta se eu fico chateada com isso. Fico não. Não tô nem aí de ter me tornado invisível, gente. Sinceramente, eu acho até bom, sabe? Enche menos o saco da gente. Essa é a verdade. Desculpa a palavra, tá? Quem tem aí ouvidos burgueses, me desculpem. Mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho assim, por exemplo, eu comigo, a minha experiência, né? Eu me tornei visível pra mim. Hoje, eu me olho mais. Eu me preocupo mais comigo. Eu quero ser um ser humano melhor, sabe? Eu tô aprendendo muita coisa. Poxa vida, eu tenho 64 anos de idade. Depois que eu fiz o 60, que eu mudei minha vida. Escrevi um livro. Fiz o programa de televisão, sou 60, né? O canal no YouTube e tudo mais. Eu falei assim, gente, tanto de coisa que eu fiz depois dos 60 anos de idade. E pode até parecer um paradoxo, coisa de gente doida, mas não é. Gente, tem muita coisa nova na velhice pra gente descobrir, sabe? Então, o que a gente tem que fazer, ó, ter autoestima. Gostar da gente. Achar que tá ótimo mesmo, porque não tem outro jeito. Não adianta negar a velhice. Ela vem. A não ser que a gente morra antes. Sabe, ninguém quer, né? Claro, a gente quer viver, né? Normalmente a gente quer viver. Então, é isso, sabe? Vamos ficar feliz com a nossa idade, sabe? Não aceitar o preconceito contra o velho. Eu, porque assim, quando as pessoas nem me olham e não me cumprimentam, é porque eu acho ótimo. Se eu não achar, você fala, ô, vem cá, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo e tal? Sabe, quando for infantilizar, né? Ah, senta aqui nessa cadeirinha, vem aqui, meu amorzinho. Não aceita. Mesmo porque essa palavra ser infantil também, você não escutar a pessoa. Então, não é só tratar com o diminutivo, não. É não escutá-la, não entender que todos nós temos opinião independente da idade e que o envelhecimento chegou aí, é pra ficar. Nossa, a população tá envelhecendo. Então, vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos tomar posição, sabe? A gente não pode ficar aquela coisinha, não. Vamos tomar posição. Outra coisa que a gente não pode esquecer. Fala aí tanto, né? Violência contra a mulher, feminicídio. Isso é um absurdo acontecer isso até hoje. Mas, gente, existe violência contra o velho, sim. Inclusive até sexual, viu? A moral, a verbal, a financeira. Existe demais. Então, vamos prestar atenção. Vamos denunciar, contar pro outro, sabe? Não vamos ter medo nem vergonha, nada disso. Vamos nos defender, sabe? Tem aquela coisa que os jovens fazem, as mulheres. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso, não vão soltar a mão de ninguém. É claro que eu estava conversando com a Lude, que tá filmando aqui pra mim. Ela falou assim, ih, mas tem gente que a gente não quer dar a mão, não, né? Eu falei, ah, tem sim. Tem gente que a gente não quer dar a mão. Mas, numa causa maior desse jeito, né? Vamos dar as mãos, sim, gente. E pensar que nós temos muita vida pra frente. Vai procurar fazer uma coisa diferente, mulher de Deus. Vai fazer alguma coisa por você. Cuida do neto, cuida do neto, mas não cuida só do neto, não. Cuida de você também, tenha o seu tempo também, sabe? Ah, então é isso. Ó, tá seguindo o nosso canal? Beleza, valeu, obrigada. Não tá seguindo, não? Vai lá, escreve. Só clicar lá. É youtube.com.br Passou 60. Valeu, obrigada por tudo. E desculpa qualquer coisa, né? Lá no interior a gente fala assim. Beijo, gente. Tudo de bom.